Fala, galera do YouTube! Tudo certo com vocês e bem-vindos a mais um vídeo, galera! Dessa vez, vamos voltar com destinos brilhantes aqui, que ainda faltam algumas cartas pra gente tirar. Tá faltando o Hillaboom, VMAX, Shine pra gente tirar e o Rossi, né? O grande barrigudo Rossi, que a gente ainda não tirou ainda, galera, beleza? É o seguinte, galera, a nossa média de views tá aumentando, mas a nossa média de likes, ela tá caindo. Então, ó, se possível, amigo, fortalece aí com o teu like, se inscreve no canal aí, ó, mas deixa o teu like aí, bora bater a nossa meta, a gente, pelo menos 30 likes pro vídeo, beleza? Eu sei que a gente consegue, tu aí que tá assistindo, deixa teu like aí pra fortalecer a firma, tranquilo? E eu vou mostrar o que a gente vai abrir aqui, ó. Vamos abrir um triple pack de cada um, beleza? E uma caixinha do Pikachu. E eu vou dar uma... eu vou dar um spoiler pra vocês. No início do próximo mês, eu saí do sistema lá da Shopping, da frete grátis, com isso, a minha comissão, ela baixou, mas eu não tenho aqueles três cupons de frete grátis extra, ou seja, a pessoa só vai ter os cupons dela de frete grátis, porém, a nossa loja vai tá com o menor preço possível lá na Shopping. Então, ó, a galera aí que... do início do mês, ó, prepara que início do mês lá na Shopping os nossos preços vão despencar, beleza? Então, dado o nosso recadinho, o nosso merchan, também tem o link na descrição pra ser retornado pro nosso site. Partiu abrir aqui esses busters aqui. Vamos começar, então, com o buster do Mr. Rhyme de Galar. Vamos começar com as evoluções, evoluções Pokémon, hein? E vamos fazer bem de leves essa unbox aqui, galera, que a gente tá com pouco produto. Eu tô com bastante produto pra chegar aí, mas tá preso nos correios. Eu trouxe algumas... alguns itens especiais pra gente abrir, beleza? E eu vou dar o códigozera aqui para os senhores, que é o códigozera do Mr. Rhyme de Galar. Pega aí, ó. Vou dar o códigozera de todas as promocas pra vocês, beleza? Aproveita aí, ó, o códigozera do Mr. Rhyme de Galar. Ó, caraca! Pensei que tava grudado com cimento ali, tava difícil de tirar. Que Jesus amado! E já começamos com uma ultra rara. Vamos ver que ultra rara será que veio. Um Koffing, um Cacnia, uma Gossifer, um Escudo Enferrujado e um D2V. Beleza, beleza. É um D2V, é uma especial daqui mesmo. Então, garante aqui o códigozera aqui, ó, de destinos brilhantes para os senhores. Garante aí que hoje é festival de código, né? Hoje não vai ter tanto buster pra gente abrir. Mas, em compensação, vai ter muito código pra galera aí, ó, se deliciar, se deleitar com esses códigos lindos e maravilhosos que eu vou oferecer para os senhores. E já tem uma outra ultra rara aí, vamos lá. Cufant, Gossifer, Snow, Cramorant, Indidi, ah, Indidi e Foil. A Foil e o Destino dos Brilhantes nem vale a pena separar, né? Foil é Foil aqui, deixa as Foil paradinhas ali no cantinho delas. E vamos abrindo aqui mais outros Busters X aqui para a gente. Veio um Cacnia, um Tiltly, um Spinarak, uma Espada Enferrujada, um Dartrix e um Float Cell e o Códigozera. Nosso primeiro triple pack a gente tirou uma ultra rara. Vamos abrir agora o próximo triple pack que vai ser o triple pack do Boatgaste. Eita, bati aqui, hein? Bati aqui, bati aqui, vamos voltar aqui. Faz tempo que a gente não faz vídeo de Destinos Brilhantes, hein, galera? Vocês estão com saudade de Destinos Brilhantes? Cara, Destinos Brilhantes aí não está sendo mais produzida, ou seja, o que tem aí no mercado é o que tem e depois disso acabou, hein? Acabou Destinos Brilhantes. Se tu ainda não garantiu Destinos Brilhantes, galera, link na descrição e garante aí que os meus estoques de triple pack já estão acabando. De caixinha de Pikachu eu estou com bastantinha até e as caixinhas do Crobat e do Dragapult. As caixinhas do Crobat e do Dragapult, o alvo dela vai ser a galera do competitivo quando voltar ao competitivo, que eu acredito que seja daqui a dois, três meses, né? No máximo. Rowlet, Morpico, Nicket, Taukei, Espada Enferrujada e, e, e... Nossa, um Trapinch, um Trapinch, um Trapinch nunca foi tão dramático assim. E vamos lá que a gente tem mais dois Bursters X aqui pra gente abrir. E será que o nosso Mr. Rhyme vai dar pra trás, hein? Trapinch, um Yanman, um Koffing, um Cara de Bola, um Luxray Foil, energia aqui. Ih, tanta carta boa pra vir, vem um Rooks Ray. Ai, 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 epa, já dei um spoiler, o que será que vem ali? Morpico, Horsea, Spinarak, Cramorant, opa, Pietro, beleza. É um treinador, um Pietro, é uma carta especial de Destinos Brilhantes, né? Que é o grande Pietro. Beleza, tá valendo, tá valendo. Eu quero o Rossi, hein? O Rossi a gente ainda não tirou o grande Rossi, eu preciso do Rossi, pô. Pega aqui, galera, o código Zera para os senhores. Pô, e eu quero logo que chegue os meus outros produtos, produtérrimos, pra eu fazer uma unboxing aqui massa pra vocês, hein? Ó, agora vamos pra caixinha do Pikachu, hein? Eu comprei a pastinha de 25 anos do Pokémon, beleza? Essa unboxing aí eu tô louco pra fazer. E alguns kits de pré-release, hein? Esses kits de pré-release vai ser top a gente abrir, hein? Mas eu acho que eu só comprei um, nem lembre, hein? Nem lembre, tá tanto tempo nos correios, velho. Pô, gente, é que se eu contar que os correios aqui da minha cidade... Opa, deixa eu pegar a promo aqui. É, todo mundo sabe que o correio é estatal, né? E a central aqui dos meus correios, ela tá com 10 funcionários afastados já faz meses e meses. Pra você ter ideia, os caras estão trabalhando até no domingo, porque eles não podem contratar mais gente, cara. E tem gente aí afastada e só vai voltar quando acabar o Covid, porque a justiça falou que eles são um grupo de risco, né? Enquanto isso, aqui os correios vão ficar tudo travado, hein? Tudo travado. Ainda bem que é só pra chegar. Eu enviar tá indo de boa, tá? Mas pra chegar fica preso lá na central de São José. É uma carnícia, cara. Morpico, Spinarak, Bruzel, Toalha da Equipe L, Espada Enferrujada e... Opa! Brilhou, brilhou. Grimsnau VMAX, delícia. A gente tava precisando desse daqui, hein? Top demais. Brilhou, top, hein? Essa Unbox tá topzera, hein? Já pego o códigozera pra vocês, hein? Eu nem lembro se eu mostrei o código do Pikachu. Se eu não mostrei, já pega aí. Tá aqui, tá aqui. Fechou demais. Pô, topzera, topzera, topzera. Aí, jogar isso aqui pra cá. Pô, foi top demais, hein? Tá saindo topsíssima essa Unbox. Tá vindo muita carta boa. Rowlet, Trapinch, Snow, Eldagos, Manap, Energia e o código. Tem que vir duas ultra raras, né? Pra fortalecer a caixinha do Pikachu, hein? Pô. Mas o loot tá bom. O loot foi insano, hein? Com esse Grimsnau. Grimsnau topzera. E eu vou mostrar, eu vou mostrar, hein? Eu vou mostrar o que será que veio. Um espado enferrujado. Um escudo enferrujado. Pô, ninguém te quer escudo enferrujado. Vaza daqui. Ai, vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Ah, vamos mostrar aqui já. Eu ia fazer suspense. Um Tufu, Tufu, Tufu. E vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá. Cadê a nossa outra ultra rara que tá aqui? Opa, já vi que veio ali, hein? Horsey, Rowlet, Morpico, Luxu, D2V Max. Normalzera. Beleza, mas é uma ultra rara. Tá valendo, hein? D2V Max pra cá. E eu pego o código aqui para os senhores. Código aqui, ó. Código top, hein? Código top para os senhores. E vamos para nós um Busters X aqui. Será que vem uma terceira ultra rara nessa caixinha do Pikachu, hein? Ia ser top, hein? Ia ser top, mas eu já dei um spoiler e eu vi que veio uma energia, hein? Ah, nossa terceira ultra rara é uma energia, hein? Topzera, topzera. E tá top, hein? Tá top. Por enquanto a gente tá numa média aqui de uma ultra rara por produto. E vamos pro Dede, né, agora? Dede Nilson. Dede Nilson alegrando a nossa tarde aqui com o Dede Nilson. Vamos puxar pra cá. Vamos mostrar o código Zera do Dede Nilson para os senhores. Dede Nilson, Dede Nilson. Pegou o código do Dede Nilson. Vamos jogar o Dede Nilson pra cá. E tá faltando uma promo. Cadê a promo do Pultguest? Cadê a promo do Pultguest? Ih, cadê? Vamos furtados aqui. Não sei onde eu coloquei a promo do Pultguest, mas é pra tá por aí, hein? É pra tá por aí. Tem uma promo aqui do Pultguest, hein? Tem a promo do Pultguest. É pra tá em algum lugar. Trapinch, Yama, Koffing, Toalha da Equipe L, Trapius, um Dartrix e um Miner... Um código, quer dizer... É bem diferente de um código isso aqui. Vamos que vamos! Será que vai vir outra ultra rara aqui? Será que vem mais uma ultra rara pra alegrar a nossa tarde e tá grudando? Oh, a sacola gruda na minha mão. Fico indignado. Koffing, Shinx, Grookei, Cara de Bola, Flatsel... Opa! Cursola de Galar! Bom demais, Cursola de Galar! Top! Shinezer aqui, ó. Mais um Shine aqui pra gente, véi. Ô, o Unbox tá top, hein? Faz tempo que a gente não tira uma Unbox top aqui de Destinos Brilhantes, né? Pô, faz tempo, faz tempo, faz tempo. Ih, chegou com tudo aqui, chegou com tudo aqui. Vamos, um Rowlet, um Trapinch, um Buzel... Vamos pra cá. Buzel, Dartwix, Espada Enferrujada, um Trapinch aqui de novo. E o Código Zeram... Opa, vamos lá. Nosso último produto, beleza? Nosso último produto aqui pra gente abrir e ver se a gente garante aqui mais uma coisinha aqui, hein? Ui, me engasguei com gás aqui. Epa, vamos lá. Eita, vem pra cá. Vamos pegar aqui o Código Zeram do Bunelby. Bunelby Zeram pra vocês. Bunelby pra cá. E tá faltando um Pult Gaste, hein? Eu vou achar esse Pult Gaste. Peraí, eu só vou começar esse unboxing onde eu vou achar esse Pult Gaste. Será que tá por aqui? Ah, procura, 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 procura. Não tô achando. Achei, achei. Tá aqui, ó. Achamos o Pult Gaste. Achamos, achamos. Vai lá. Deixa assim, vai. Deixa a sequência aqui. Vamos lá. Tomara que o nosso Bunelby não nos decepçoe, Bunelby. Eu já dei spoiler disso daqui. O próximo eu vou ser bem levezinho, assim, ó. Bem devagarzinho que eu vou fazer esse unboxing aqui, hein? Slow Motion da Slow Motion. Eu acho que veio alguma coisa top ali, hein? Eu acho que veio alguma coisa top, hein? Morpico, Spinarak, Isnon, Toalha da Equipe É, um Celebi, uma Energia e apagou minha tela, acende. Acende minha tela, acendeu. Opa! Ah! Eu achei que tinha mais um Buster, mas não tem. Travou, hein? Até buguei, até buguei, até buguei. Até buguei. Spinarak, Shinx, Horse, Espada Enferrujada, Cara de Bola. Ó, opa! Skull, Skullzera, top! Veio uma ultra rara em cada produto aqui, no caixinha do Pikachu, veio duas, hein? Top demais essa nossa Unbox aqui. Ó, com certeza, e essa era a carta aqui que eu também tava querendo. Topzera, top muitozera. E é isso, galera. Foi insanamente boa essa nossa Unbox. Mas lembra, hein? Deixa teu like, se inscreve no canal. Um beijão, um gostei e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.